Alguns dias atrás eu postei um desenho do Golias, que na verdade é esse desenho aqui. Eu fiz um sketch do Golias porque eu estava assistindo uns vídeos dele, dando risada, porque não está fácil, vocês sabem, todo mundo sabe, não está fácil passar por esse momento. Então hoje tem horas que a gente precisa dar uma descansadinha e dar aquela distraída mesmo. E a hora que eu retomei ver esses vídeos aqui do Golias, eu vi o quanto esse cara era engraçado. Eu já sabia disso, eu já gostava, já achava muito engraçado, mas fazia muito tempo que eu não via. Então foi muito bom, foi muito bom rever e eu estou vendo, ainda tem muita coisa no YouTube. E eu fiz esse sketch pequenininho aqui dele e muita gente comentou, muita gente gostou. Então eu fiquei muito feliz, muito feliz que um pessoal mais jovem que eu comentou e disse quanto que o Golias é engraçado, importante para eles e tal. O Golias nasceu aqui no interior de São Paulo também, em São Carlos. Enfim, a partir desse sketch me foi encomendada um retrato dele mesmo, do Golias. E o que eu fiz? Eu peguei aquele desenho e eu imprimi ele bem fraquinho numa folha, um papel bristol de 300 gramas. Então, 300, não, 200 e alguma coisa, 250, acho que é aquele bristol da Honey Mule. E eu vou pintar aqui e tentar fazer uma ilustração usando a poster color e talvez um pouco de aquarela, mas acho que não, vou tentar fazer só com o gouache, só com a poster color mesmo, sem traço, sem nada, baseado naquele sketch que eu fiz. Aquele sketch aqui então, só que mais fraquinho que eu imprimi, para fazer por cima esse Golias. Vai ser um desafio, porque eu quero, a minha ideia é fazer só com o gouache e não usar nanquim no final, não usar arte final de traço e tal. Então vai ser legal, vai ser um ótimo desafio para mostrar em vídeo, foi por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui. E eu, é isso né, o humor brasileiro aqui é sensacional que o Golias proporcionava para a gente. Essas tintas poster color, esse papel bristol, tudo isso é da papelaria universitária, claro. Camilo Underline PU, você tem 15% de desconto nos produtos da papelaria. A papelaria é minha grande parceira e se não fosse por ela, esses vídeos não desistiriam. Então agradeço aqui mais uma vez, publicamente, e vamos que vamos! Vim de longe lá da serra e pra lá quero voltar Antes do sol raiar Vim aqui tentar a vida descobrir e me encontrar Mas me deixei lá Eu nasci bem lá na serra, lá que é o meu lugar Um lugar em que a espera perde horas e atrasa E digo mais, é lá que dá a minha paz, o meu pesar A vida pede pra gente andar Eu levo minha terra pra onde quer que eu vá Minha terra que é vermelha Minha terra é vermelha e sangrada Arrua, 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 arrua Se é preciso virar mar O meu chão vai virar Dessa terra de brotar Planto, choro, gole o mar Todo mundo se une nesse coro a cantar Se não vai à luta, luta, vem te buscar Na guerra dos gritos, onde tentam calar Um povo aflito faz o mundo borrar Eu vim, eu vou voltar Vim de longe lá da serra e pra lá quero voltar Antes do sol raiar Vim de longe lá da serra e pra lá Vim de longe lá da serra e pra lá Vim de longe lá da serra e pra lá Vim de longe lá da serra e pra lá Vim de longe lá da serra e pra lá Vim de longe lá da serra e pra lá Vim de longe lá da serra e pra lá Vim de longe lá da serra e pra lá Vim de longe lá da serra e pra lá Amém. 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 Amém.